A celebração dos 50 anos do 25 de abril é um momento de cidadania que não poderá deixar de trazer à memória a luta corajosa contra a repressão do regime fascista, pela democracia e pela liberdade. Neste edifício foi, durante muitas décadas, a delegação no Porto da Direção-Geral de Segurança, no seu último nome. Antes tinha sido PVDE, Polícia de Vigilância e Defesa do Estado. A seguir foi Polícia Internacional e de Defesa do Estado. E pelas suas celas passaram muitas dezenas de milhares de operários, trabalhadores, estudantes e intelectuais. Virgínia Moura foi também um dos grandes exemplos da luta antifascista. Aqui temos o memorial de um outro preso político, o Irmínio da Palma Inácio. Há poucos casos de um preso que conseguiu sair daqui de uma das celas onde se encontrava aqui preso. E por isso há uma urgência e uma necessidade de preservar a memória destas lutas tão corajosas que aqui dentro também se travaram. Nesse sentido, algumas centenas de democratas e antifascistas da cidade do Porto juntaram-se e envolveram-se numa comissão promotora da instalação, justamente neste edifício, de um museu da resistência e da liberdade. Trata-se de dar execução a uma resolução da Assembleia da República que em 19 de julho de 2019 aprovou justamente a instalação na cidade do Porto de um espaço de memória das lutas, da resistência, do combate pela liberdade.